A CIDADE NO BRASIL A voz é a mesma O homem é o mesmo Mas a energia é diferente Falei convosco muitas vezes Enquanto seres humanos E pedi-vos que suspendam seu sistema de crenças Ouviram a voz deste homem durante horas a fio Mas não é isso que estão a ouvir agora Há anos atrás ele deu-nos permissão Para que isto acontecesse Mas terão que acreditar Antes que possa afetar-vos Antes de se darem conta Talvez que aquilo que estão a ouvir Meus queridos, há uma comitiva que entra neste local Que vos pode ajudar a compreender o que está a acontecer Ela junta-se a voz de tal forma que suaviza o vosso coração De forma a que possam permitir o vosso discernimento De forma a saberem que esta mensagem vem do outro lado do véu Há mais de 20 anos que o meu parceiro treina isto E tenta dar espaço Permitindo que o seu corpo Fale a verdade De forma que os humanos a oiçam Numa voz que compreendam como sendo humana De forma a que não tenham medo, não se assustem E ouvem a mensagem como se viasse de um humano para o outro Eu sei quem está nesta sala Eu conheço-vos realmente E sei porque estão aqui Eu sei dos enigmas que estão nas vossas vidas Eu sei das celebrações Meus queridos, tenho estado convosco Sob tantas formas Eu represento a fonte criadora Eu sou o Kryon Eu sou um mensageiro do planeta numa nova energia Mas represento um Deus multidimensional Um Deus benevolente Um mensageiro do outro lado do véu Faz parte daquilo que chamaríamos a sopa de Deus De um Deus maior Ou seja, Deus não é algo singular Deus é múltiplo Deus está em todo lado Até aqui, até agora Até comigo Até com a minha voz Até convosco Um Deus benevolente Um Deus benevolente Que sabe cada pedacinho da vida de cada um de vós A história de Michael Thomas é a história de todos vós Todos os relacionamentos que alguma vez tiveram Tudo aquilo que aprenderam Deus estava lá convosco Não se vai visitar a Deus no edifício Não é preciso escolher um caminho e vestir-se de roupas especiais Ou enfiarem-se em caixas Se quiserem, podem fazê-lo Mas porquê? Estamos sempre presentes Sempre convosco na grandiosidade da criação Sempre Sei quem vocês são E vou falar diretamente com alguns de vós E vou saber se vocês vão saber Quem são? Estava convosco Quando aquilo aconteceu Vocês acham que nós não sabemos o que vocês passaram? Estávamos convosco Prontos a dar-vos a mão e abraçar-vos Como estamos agora? Vocês sabem com o que estou a falar? Esta mensagem não é para todos É apenas para alguns Eu sei das vossas frustrações Das alegrias Estivemos sempre convosco Com cada lágrima que deixaram cair Quando vocês disseram Eu não sei o que está a acontecer Estávamos convosco Meus queridos, há uma energia nesta sala Um Deus amoroso Que vos quer conhecer melhor E que por causa do livre arbítrio Vocês vão ter que nos convidar a entrar O que é que a história que ouviram hoje Significa para cada um de vós? Conseguiram-me relacionar-se com a história de Michael Thomas? O que é que acharam dele voltar ao planeta? E o que é que acharam dele voltar ao planeta? É conhecer o amor da sua vida Como um novo ser humano Isso sim era voltar a casa E isto é a casa Os mestres que caminharam por este planeta Estavam em casa Seres humanos Que estavam sintonizados espiritualmente Equilibrados Amorosos E as pessoas queriam estar com eles E este é o modelo Para todos vós A humanidade está a começar a evoluir E a sabedoria vai começar a revelar-se De formas que nunca fez antes Canalização após canalização Temos dito isso E já vos demos exemplos De provas de energia da mudança Até mesmo falamos sobre aquilo que está nas vossas notícias Desconcertante por ser tão diferente Tão diferente Nesta nova energia Vocês vão ter que fazer decisões Que nunca tiveram que tomar antes Vão ter que ponderar a economia equacional Com a vida pela primeira vez Terá que fazer sentido a partir de agora Terá que haver programas com sabedoria E nós dissemos que assim seria Que a Terra está a mudar Alma Antiga Vocês são os pioneiros desta fase E poderão dizer Mas eu não consigo mudar a política E não é isso que queremos que façam O que vocês podem mudar é a energia do próprio planeta Através da compaixão que dão os problemas que encontram Vocês são portadores de mais luz do que alguma vez Conseguiram ter em vós neste planeta Desde que a humanidade está presente Vocês estão aqui com um propósito Para despertarem, verem a luz e utilizarem-na Isso muda as grelhas do planeta E amplifica o pensamento consciente Daqueles que são os líderes Quanto mais compassivos vocês forem Mais mudará os potenciais daquilo que os líderes receberão É um processo novo É o processo pelo qual tantos esperaram Aquilo que fizerem hoje Afeitará outros amanhã Como é que isso vos faz sentir? Vocês são poderosos Michael Thomas viu o anjo dourado Ele não sabia o que esperar Ele não sabia o que estava a ver Mas deu-se conta que era o mais elevado Que podia encontrar Ele deu-se conta que não era um anjo com quem pudesse comunicar facilmente Não sem fazer um trabalho prédio Sem praticar e com tempo para praticar Michael Thomas finalmente conheceu o seu superior E deixem que essa metáfora Reverber como sendo verdade Há que trabalhar com estas coisas Praticando De forma que sejam corretas Apropriadas e funcionem nas vossas vidas Vai demorar algum tempo Nesta nova energia Será necessário praticar Trabalhar com a fonte divina dentro de vós Desenvolvendo a intuição Até finalmente se libertarem da frustração e do medo Eu sei quem está aqui Vieram à procura de uma cura, não foi? Por que não? É uma boa altura Dão-se conta que tudo o que é preciso fazer é acreditarem O vosso corpo está à espera À espera que o informem Que digam Ao vosso corpo que são vocês que mandam Que a criação existe dentro de vós E que não há doença alguma Que vocês não se consigam libertar Se vocês acreditarem que assim é Se não acreditarem Nada acontece A alma antiga é poderosa Não se prendam, não acreditem no passado Isso é uma energia antiga E vocês merecem mais do que isso Empoderem-se numa nova energia E dupliquem a vossa luz O poder que têm A compaixão que sentem A sabedoria de escolher as coisas corretas Deixem de duvidar Deixem-se questionar Almas antigas E usem a vossa intuição E conduzam-se até esse lugar lindíssimo De paz Saúde Uma vida mais longa E uma parceria Com a fonte criadora Essa é a mensagem Sempre foi Eu vou-me embora daqui convosco E alguns dirão Isso é tão bonito Eu precisava de ouvir isso Eu quero que ouçam também outra coisa Eu já estava convosco Quando entraram na sala Sabiam disso? Vocês vão ter que se ajustar E ajustar aquilo em que acreditam E começar a reclamar Deus dentro de vós Está sempre lá Sempre presente Sempre Sempre E assim é